E aí, Lauro? Fala aí, Eduardo. Tá te ouvindo bem, hein, amigo? Tô ouvindo muito bem. Muito bem. Ah, que ótimo, pessoal. E você... Ajeita o tripé aqui. E você falou, não, eu vou entrar ao vivo. Eu falei, bom, vamos ver se ele vai entrar mesmo, né? Mas você veio. Combinado não sai caro, né? É isso aí. Combinado não sai caro, ué. Pessoal, pessoal, é o seguinte. Antes de qualquer coisa, o Lauro é um parceiro incrível. A esposa dele também tem um projeto muito legal. Na verdade, eu conheci primeiro a esposa dele por causa de um projeto que ela tem aí, que é a Camila, né? A gente fez uma entrevista com ela. E aí, depois eu conheci o Lauro. E o Lauro, até ontem, me tirou de um sufoco, pessoal. Porque hoje o meu Facebook tá rodando. Tá rodando, jura? Tá rodando. Putz, que maravilha, cara. Que maravilha, que top. Amanheceu rodando. Então, assim... Que top, que massa, que massa. Pois é, pois é. O Lauro, ele é um... Também, entre outras coisas aí, né? Além de uma excelente pessoa, um cara 100%, ele é um gestor de tráfego, tá, pessoal? Então, ele manja muito de tráfego. Assim, às vezes ele me ajuda em muitas coisas aí. E ontem... A gente troca bastante figurinha, né? É verdade, é verdade. E ontem eu tive a minha conta do Facebook bloqueada por algum motivo estranho e alheio ao meu conhecimento. E eu venho falando aqui nas lives pra vocês, né, pessoal, que fazer tráfego pago é importante pra você... Desde que você tenha uma estratégia. E aí, ontem eu... Putz, tava tentando lá salvar a minha conta, descobri o que aconteceu. Aí eu falei com o Lauro, daí ele... Eu não consegui entrar nem em contato com o pessoal do Facebook, né? Isso que foi estranho, né, Lauro? E aí você entrou em contato com o pessoal, eles deram um retorno. A gente viu que era mais ou menos aquela mudança no meu cartão de crédito que eu tinha feito lá. Provavelmente foi isso, né? Eu também imaginei que poderia ser isso. Mas beleza, deu certo. Eu não sei dizer. É, eu não sei dizer porque, assim, né, tem contato com várias pessoas, vários amigos aí, né? E vários deles não têm acesso ao chat. Eu não sei dizer por qual razão, causa, circunstância. E eu tenho acesso ao chat. Eu acho que é só os VIP, né? Very important people, só, entendeu? Só o pessoal que é assim que o Zuckerberg, entendeu? É tipo assim, né? O Lauro, ô Zucker, pô, libera o Edward, lá, vai. O Zucker vai vir passar o Natal em casa. Vai vir passar o Natal em casa. Aí o Zucker falou, tá bom, Lauro, eu vou liberar o Edward agora. O que que eu percebo, Edward? Quando você tem o chat, eles resolvem muito rápido. Muito rápido. Ao passo que você tiver que vendar e-mail e tal, é muito mais demorado. É. Leva mais tempo. Eu já consegui o acesso ao chat. Porque você já tinha me explicado isso lá atrás. Daí eu até fui achar, né? Nas minhas mensagens lá, eu falei, ele já tinha me explicado isso. E eu tinha conseguido fazer. Porque tinha tido alguma situação meio parecida lá atrás. Mas eu não sei por que que o chat sumiu. Não sei por quê. Mas, enfim. Que bom que deu certo, cara. Eu agradeço muito aí. E, pessoal, se alguém precisar de um cara aí pra gerir tráfego e tal, o Lauro é o cara, viu? Pode falar com ele aqui. Estamos aí, estamos aí. O Lauro é o cara, né? Lauro, underline e Teodoro. Exatamente. Tá indo chato. Ô, Edward, mas a minha participação aqui é realmente autêntica. No sentido de que fazer podcast pra eu e pra Camila, né? É um plano pra 2021. Legal. E, assim, a gente tem uma série de dúvidas mesmo, né? Eu, a Camila é expert, né? Produz conteúdo. E eu fico ali nos bastidores, né? Fazendo as estratégias, tráfego, enfim, né? E a gente tem uma série de dúvidas, né? Eu, particularmente, né? Tenho uma série de dúvidas em relação ao podcast. Porque a gente já produz conteúdo hoje. Já vou emendar a pergunta, tá? Não, beleza. Vamos conversar sobre isso aí. A gente já produz... Legal. A gente já produz conteúdo hoje. E hoje a gente produz conteúdo... Toda segunda-feira, a Camila faz um aulão no YouTube, né? E as quintas, ela faz uma live no Insta, aqui no Insta. Legal. Bom, a segunda, geralmente, é aquela aula com conteúdo mais profundo, com mais conteúdo, aula mais longa, né? De duas horas, com muito conteúdo. Uma das coisas que eu... Minha dúvida é a seguinte. É viável eu simplesmente transformar essa aula de segunda num áudio? Eu teria... O correto seria eu realmente ter um podcast. Um momento de criar, de fazer um podcast, de fazer uma troca, né? Com o sentido de podcast mesmo. E o que você recomendaria? Então, assim, a questão... É válido também você pegar um áudio. Porque você já está... A Camila já está produzindo conteúdo, que é um conteúdo raiz, vamos chamar assim, na segunda-feira, diretamente no YouTube, certo? Ela já faz isso. Isso, isso mesmo. E esse conteúdo ela faz ao vivo ou é gravado? Ao vivo, sempre ao vivo. Legal. Raramente é gravado, é. Então, ela faz ao vivo já. Então, assim, na verdade, eu vou ser bem sincero, falta pouco para isso virar um podcast. Porque a única coisa que ela precisaria fazer é falar assim, bem-vindo ao meu podcast. E continuar gravando mesmo. Ah, ok, ok. Entendeu? Só o podcast, porque você percebe a tendência que está acontecendo hoje. No passado, era muito comum o pessoal falar assim, ah, vou pegar e transformar todos os meus vídeos em podcast. Legal, é válido. Ok. A única coisa que fica esquisito é quando você chega assim, você está ouvindo o podcast da pessoa e a pessoa fala, ó, então, nesse vídeo eu vou falar para você sobre não sei o que, não sei o que lá. Daí o cara que está ouvindo lá fala, ah, então isso era um vídeo, na verdade, não era um podcast. Legal. Entendi. Então, assim, mas hoje está ficando comum com o Pedro, por exemplo, tem o Flow Podcast. Você já viu falar do Flow Podcast? Já, já ouvi, já ouvi. Os caras são uma audiência gigante, né? Os caras cresceram muito rápido. E sabe que ano passado eles tinham me procurado para eu ser patrocinador, a escola do podcast ser patrocinador, mas aí não dava verba. Tá de brincadeira, cara. É verdade, eu tenho contato com eles. Caramba. Mas, assim, mas na época eu não estava com condições de fazer isso, né? Mas é interessante, eu vi que o projeto ia para frente mesmo, né? E fico muito contente que esteja indo. Inclusive, eu estou começando um podcast, da escola do podcast, mais ou menos no mesmo formato. A única diferença é que vai ser a distância, porque eles têm um estúdio. Eu vou fazer a distância. Então, vai eu e o Jefferson gravando a distância, mais o convidado. Mas a gente está fazendo no mesmo estilo. Então, eu ponho a câmera, eu fico meio à vontade, onde eu estou, ali, sabe? Aqui na nossa... Na minha área aqui, ó. Esse é o meu... Meu estúdio. Estúdio lá. Seu estúdio. Exatamente. Então, a gente está fazendo assim. A gente quer dar um caráter bem descontraído. Então, assim... Legal. Claro, a Camila pode pegar o conteúdo que ela já produziu e transformar em áudio e... Transformar isso num podcast. Ou o que ela pode fazer daqui pra frente é decidir falar que isso, esse conteúdo de segunda-feira, é o podcast da Camila. Né? Entendi. E aí, você só fala... Bem-vindo ao nosso podcast, tal. E hoje a gente vai fazer... E esse podcast é transmitido tanto no YouTube, e você está me vendo ao vivo, quanto nas melhores plataformas de podcast do mundo. E o conteúdo que vocês fazem, ele é muito bom pra ser consumido com fones de ouvido e fazendo outra atividade. Concorda? É, eu acredito nisso também. É, eu acredito nisso também. Ele é muito bom pra isso. Até explica pro pessoal qual que é o conteúdo que a Camila faz. Ah, legal, legal. A Camila, ela é psicóloga, né? Tem diversas formações aí, em coaching, em neurociência, várias formações, né? E ela trabalha com reprogramação mental, reprogramação de crenças, né? Nós acreditamos aí que tudo é crença, né? Tudo que você acredita, tudo que você tem como verdade na sua vida é a sua crença. Exato. Não é certo, não é errado, né? Não tem certo, não tem errado é a sua crença, né? Então é bem Henry Ford, né? Se você acredita que pode, você pode. Se você acredita que pode ou você acredita que não pode, em ambos os casos você está certo. Bem Henry Ford mesmo. Henry Ford resumiu bem. Agora, pra sair de uma crença pra outra, existe todo um processo. Existe um processo. Existe um processo. Que é um processo muito, muito grande, muito profundo de consciência, né? Você tem que ter consciência daquilo, né? Porque a gente, muitas vezes a gente vive no automático, né, Edward? Você dorme, acorda, toma café, vai trabalhar, volta, senta, assiste TV, toma banho, vai dormir, acorda, toma café, vai trabalhar. Você vive aquela rotina no automático e acaba não se dando conta que a vida é muito mais, né? Exato. E vive nesse automatismo. Não, mas vamos lá que o assunto é podcast. Então, mas então... É, Edward, deixa eu fazer uma outra pergunta. Beleza, manda bala. Deixa eu mandar uma outra pergunta pra você aí. A Camila, quando ela faz os conteúdos dela, na segunda-feira, ela interage muito com a audiência. Ah, legal. Então, quando ela está fazendo perguntas, está agitando a audiência. Isso no podcast não atrapalharia? Ah, eu acho que pode atrapalhar um pouco, sim. Apesar de que tudo na internet é questão de experiência. Mas pensa bem, quem sentar lá no fone de ouvido e estiver ouvindo, claro que eu já vi alguns podcasts que as pessoas respondem perguntas de pessoas, sabe? Interagem. Eu já percebi isso em alguns. Eu até vi um podcast gringo lá que eu percebi isso. Então, é uma questão também de avaliar. O formato que eu vejo o pessoal fazendo é sem interação com a audiência. Aliás, mais ou menos sem interação. Porque eu estou vendo que o pessoal do Flow Podcast, eles também estão transmitindo lá no... no Twitch. Já ouviu falar daquela outra plataforma de vídeo que é mais usado pelos gamers, né? Já, já ouvi. Então, eles transmitem lá ao vivo e as pessoas podem mandar moedinhas lá pra ele, que é a moeda lá dentro, pra fazer perguntas. E algumas perguntas são selecionadas e aí eles fazem a pergunta. Então, na minha opinião, aí eu vou dar uma opinião particular, mas tem que testar, né? Lembrando que alguém sempre fala pra gente testar as coisas, né? Tem alguém que fala pra gente fazer tudo. É isso aí. Mas eu faria o seguinte, de repente, você pode trabalhar em conjunto com a Camila, do tipo, ela vai entregando conteúdo, e ela chega lá e fala, ó, pessoal, e vão colocando as perguntas no chat porque as melhores vão ser selecionadas pra eu responder. E aí, de repente, você seleciona e passa pra ela e aí ela faz um momento onde ela responde as perguntas. Aí eu acho que fica organizado pra quem tá ouvindo. Eu não sei como é a dinâmica, porque às vezes é ruim quando você tá no chat e a gente... Por exemplo, eu já... Se você, como a Camila mesmo, se ela ficar olhando o chat, ela vai ter aqueles momentos que ela não pode ficar falando e lendo o chat ao mesmo tempo. Então, tem aqueles momentos que dão silêncios, assim, e pode tirar um pouco a dinâmica do conteúdo pra quem tá ouvindo só o áudio no formato podcast. Eu faria assim, sabe? Eu faria... Eu pediria pra alguém fazer, ó, seleciona umas perguntas aí, vê as melhores, as mais bem elaboradas, aí vai vir o papelzinho pra mim. Ó, pessoal, agora chegou as perguntas aqui. Deixa eu ver, ó. Vou responder a pergunta de fulano e... Três perguntas, quatro. E aí fica interessante, eu acho. Porque até o pessoal que tá no podcast vai perceber, nossa, se eu fizer uma boa pergunta, eu tenho chance de ser respondido. Então, eu vou ficar apressado na minha pergunta, né? Muito bom, muito bom. Ô, Edgar, e assim, o que eu tenho visto, até a partir do flow mesmo, né? E às vezes, né, você com o Jefferson e tal, existe uma tendência aí de ser... Eu não sei se é uma tendência, né? Mas eu tenho visto cada vez mais. É como se fosse uma entrevista, né? É um bate-papo entre duas pessoas ali, né? Por exemplo, eu e a Camila batendo um papo, fazendo essa troca de respostas e perguntas. Pode ser também. Desenvolvendo um assunto. Pode ser também. Eu tenho visto bastante... Eu acho que funciona bem o bate-papo. Por quê? Porque é menos monótono, porque você ouve duas pessoas falando. Mas, claro, a gente conhece pessoas que fazem o podcast solo. É só uma pessoa que faz ali e está tudo bem. Mas, às vezes, no vídeo, pode ficar um pouco cansadão ali, né? Você só vendo uma pessoa e tal. Então, a interação entre mais pessoas e o que o flow faz muito bem é o jogo de câmeras. Então, claro, aí eles têm uma equipe que faz o jogo de câmeras ali de maneira automática na transmissão. Então, quem está falando ganha câmera em primeiro plano e tal, né? Então, e o Thiago Tesman também está fazendo a mesma coisa. Ele está com... É, pois é. Ele usa aqui umas três câmeras e cada uma fica virando para um ou para outro e tem alguém rodando ali. Isso. E aí... Tem mais dois rapazes, tá? Da equipe dele, né? Ficou junto com ele. Que é o Lucas e o outro, eu não lembro. Então, assim, eu acho interessante esse formato. Mas, talvez, para vocês não complicarem muito, dá para vocês começarem com um setup onde estão os dois na frente de uma câmera, vocês conversando. Talvez, o que eu recomendaria é ter microfone, talvez um microfone legal para até... Sei lá, um microfone, porque aí parece podcast mesmo quando você está com microfone, entendeu? Ah, tá. Não é obrigatório, evidente. Dá para começar... Um microfone boladão, né? É, um microfone boladão, porque aí fica... Poxa, o pessoal está realmente... É um podcast mesmo, né? Porque antigamente... Você vê que legal, né? Antes, não podia aparecer microfone. Concorda? O pessoal queria esconder os microfones. Punha a lapela, tal. Era escondido. Todo mundo escondia. Aí, quando eu comecei a fazer as minhas coisas aqui, o curso de podcast, eu falei, bom, como eu estou fazendo podcast, tem que aparecer meu microfone, né? Então, o meu curso de podcast lá sempre aparece eu com o microfone, Porque eu falei, não, eu quero que apareça. E hoje eu percebo que todo mundo aparece. É, todo mundo. Todo mundo, é verdade. Até o Sobralzão lá, né? Está com o microfone, não. É, até o Sobralzão. É orgulhoso lá, com o microfone dele, né? Microfone boladão, né? Então, eu acho que ficaria muito bacana você e a Camila fazendo esse bate-papo. Teria uma interação. Outra coisa que seria legal, casais iam se interessar pelo que vocês estão fazendo. Porque eu sei que você tem um público maior, mas feminino. Eu acho que você ia atrair também um público masculino, né? Então, isso seria talvez interessante. E eu... Eu não tinha pensado nisso, mas tem razão. Eu acho que ficaria muito legal. E enquanto a Camila, como especialista, está lá respondendo as perguntas, você ficaria ali meio que como um auxílio, olhando o chat, para não distrair a Camila. E na hora, você seleciona algumas perguntas e teria o momento de responder as perguntas selecionadas, né? Legal, legal. Imagina isso. Mais para o futuro, se você transmitir no tweet lá, naquele negócio, você pode até fazer também aquele esquema lá onde tem pessoas que vão pagar para você ter uma pergunta respondida. É uma possibilidade também. O Flow está fazendo isso. Presta atenção lá. O Flow está fazendo isso. É, eu vi no próprio... No YouTube ele está fazendo isso, né? Ele tem o superchat no YouTube. Exato. Onde ele ativa lá. Exato. Então, assim, porque, claro, no começo, não vem ao caso talvez fazer isso, tem que divulgar, mas de repente a audiência começa a crescer, a gente tem que começar a selecionar, concorda? Porque aí... É, com certeza. Você pode, claro, escolher algumas perguntas que você faz porque são boas, né? Porque são boas. Sempre tem que ter a meritocracia, acho que no meio. Ó, pergunta boa, pessoal. Ah, essa pergunta é muito boa. Então, estou respondendo. Agora, tem uma pergunta que é o superchat. Ah, beleza. Então, vamos... Mas, enfim, tem que ir fazendo. Mas eu acho que, nossa, daria muito certo. E vocês, pensa bem, vocês podem ser ouvido lá no Spotify, no Google Podcast, no iTunes, e um monte de outro lugar, quando as pessoas estão dirigindo, estão barrendo o chão, estão... Eu fico imaginando quantas pessoas não vão se beneficiar com essa possibilidade de ouvir o conteúdo da Camila nesses momentos. Porque eu acho que é... É um momento, assim, que a pessoa não está fazendo nada, né? Mas não pode olhar o vídeo, né? É, pois é. Não, e até ontem, né? Eu estava dando uma aula para a turma da Camila, para os nossos alunos, né? E uma das alunas falou exatamente o que você está dizendo agora, né? Que ela coloca o fone de ouvido, né? Vai arrumar as coisas de casa e quando ela faz isso, ela está com o fone no ouvido, o celular no bolso, ouvindo um vídeo da Camila, uma aula da Camila. É, exatamente. É, para a gente sentir o que você está dizendo. Agora, a única dificuldade é que quando você põe assim, se você fecha o vídeo, daí ele para, porque o YouTube só fica tocando fora se você tem o Premium, né? Então, e no aplicativo de podcast vai que é belezinha, sabe? Assim, você tem as teclas de retornar, de avançar, é muito prático, sabe? Então, cara, 2021, para mim, você tem que pôr o podcast no ar. É, é uma das coisas que a gente tem discutido e hoje, cara, a Camila deve ter, sei lá, mais de 70 horas aí de conteúdos lá no YouTube, né? Sei lá, diversa, como você e o Jefferson tem também, sei lá, que aulas que vocês estão já, né? A gente tem, ela tem muita aula lá. Eu acho que, então, para transformar em podcast, talvez uma edição simples no início, o Edward, pelo menos para começar, faz uma edição simples no início, explicando o que é um podcast, o que era um vídeo que foi transformado em um podcast. Pode fazer assim também, você pode criar, talvez você crie um podcast onde você vai ter, estou falando do que eu faria, mas pode ser feito de várias formas, né? Eu faria, tipo assim, segunda-feira, eu vou começar a liberar as aulas antigas no formato podcast. Perfeito. Então, é conteúdo antigo, tem que dar um nome para isso. e as quintas-feiras eu vou fazer conteúdo novo, que é o podcast mesmo. Como eu tenho, por exemplo, o Vida nos Trilhos na segunda-feira e o Sexta nos Trilhos na sexta-feira. Você pode chamar de conteúdo extra também. Ou você pode falar assim, ah, tudo bem, a cada 15 dias eu faço um ou outro. Nessa semana eu vou fazer um conteúdo ao vivo, talvez para não ficar muito pesado a produção de conteúdo, né? Porque eu sei que pesa também. Então, você pode, numa segunda-feira, você... Ó, hoje é episódio novo do podcast aqui, a gente vai falar desse tema e faz nessa dinâmica que eu comentei. De repente, vocês num setup, você e a Camila lá. E na outra semana, ó, hoje estamos soltando o que foi um vídeo que a gente havia feito lá e agora você vai ouvir aí todo o conteúdo aqui no nosso podcast, né? Enfim. E aí você faz essa introdução para a pessoa entender o contexto do que ela vai ouvir a seguir. Né? Que é um contexto que havia sido gravado em vídeo e tem interação com alunos, tal, né? Porque aí não fica assim aquela coisa. Né? Entendeu, né? Eu acho que... Não, entendi. Entendi. Eu acho que deve funcionar porque já que você tem bastante conteúdo, pode ir aproveitando esses conteúdos que estão no passado e colocando no podcast. E aí o ritmo de produção pode ser a cada 15 dias, né? Fazer o podcast mesmo com conteúdo novo, por exemplo. Né? Enfim. Ué, Dard, uma última pergunta. A Camila, ela gosta muito do áudio, né? E ela tem facilidade de fazer. Inclusive, a gente tem até um cursinho em áudio. Ela faz várias meditações e tudo mais. E aí uma pergunta, acho que talvez de leigo mesmo, né? Ela criando conteúdos, mesmo que curtos, de 5, 10, 15 minutos, né? Conteúdos específicos. É considerado podcast? Claro que é. É eu distribuir nas plataformas. Sem dúvida. A gente tem um podcaster americano lá que é o John Lee Dumas. Ele fazia podcast diário, diariamente. Aí depois ele passou a fazer, mas ele ficou uns 3 anos fazendo conteúdo diário. E ele fez muito sucesso, ele ainda faz muito sucesso. Mas depois ele começou a fazer podcast curtinho, que era, que é similar ao que a gente faz na sexta-feira, que a gente lê uma mensagem, tipo assim, uma frase do Henry Ford, por exemplo, e eu falo a minha opinião, a gente troca rapidamente a nossa opinião sobre a frase da semana. Dura 5 minutos. Ah, que massa. 5 minutos. Que massa. E funciona perfeitamente. A gente faz dentro do mesmo podcast. Porque assim, você pode criar um podcast e ao invés de você fazer um episódio toda semana, você pode fazer mais de um episódio por semana. E você pode... Perfeito. E o que eu acho que é legal é a previsibilidade. Então assim, as pessoas vão acostumar, ah, segunda-feira é aquele conteúdo raiz. Na terça-feira tem as pílulas de... né, de crenças limitantes para se desbloquear da crença limitante. Aí vai ter só aquela mensagenzinha. Na quarta-feira ou na quinta é os conteúdos da Camila em podcast, por exemplo, né? Aí você pega os conteúdos passados e vai publicando toda quinta-feira. Entendeu? Então você cria uma agenda na semana e usa tudo dentro de uma única hospedagem, de um único podcast, criando muito... Porque é tudo o mesmo assunto. Então, às vezes as pessoas falam, ah, vou criar um podcast. Você pode criar podcasts separados para isso. um para o conteúdo grande e outro para o conteúdo curto. Pode. Ah, ok. Como se fosse duas linhas editoriais. Exatamente. Como, por exemplo, o próprio Érico Rocha tem. Ele tem um podcast que é o podcast faixa preta e ele tem... É um outro podcast separado. Ele tem alguns podcasts que estão separados. Ele cria uma conta diferente na hospedagem. Então cria uma hospedagem para um, cria outra e fica com várias. Mas aí você tem que administrar várias. Eu gosto... Se o conteúdo está muito relacionado, talvez seja interessante fazer tudo do mesmo e criar essa agenda na semana. E aí você vai maximizar esse podcast. E... Ou é, Eduardo? Está pensando aí. Não, não. Pode falar. Não, é. Está... Não, mas está bom, papo. Isso é legal porque isso aí é uma coisa que... É uma dúvida comum das pessoas aí e eu acho que as pessoas têm que... Eu... Eu... Eu fico insistindo muito para as pessoas da importância de distribuir o conteúdo pelo formato de podcast. É muito importante. Daqui a um... Quatro... Três anos vai estar cheio de pessoas fazendo isso. Então a gente tem que começar antes, sabe? Eu acredito nisso também. A gente tem que começar antes mesmo. Eu acredito nisso também. Tem que ter presente, tem que distribuir. E veja, não é difícil, assim... Você já vai fazer um vídeo, chama ele de podcast e faz o vídeo. Ok. Ok. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Eu falei que era a última. Não, mas vamos embora. Bate papo aqui. A distribuição mesmo, né? Na verdade, tem mais uma outra, mas a distribuição. Nesse caso, Eduardo, o que seria comum, né? Porque não existe certo e errado e é teste, eu sei disso. Mas o que seria comum? Eu distribuir, por exemplo, esses áudios, né? Esses conteúdos em áudios, mesmo que curto, três, quatro, cinco, dez minutos, só nas plataformas de podcast ou também não teria problema eu distribuir no Insta, no YouTube. Não tem problema nenhum. Muito pelo contrário. Apesar que talvez precisaria de uma edição de imagem, alguma coisa, né? Não sei. Porque, por exemplo, você pega lá o... Vamos supor que ela faz as pílulas da... de... pra... De reprogramação. De reprogramação. Beleza. E aí tem... É, a gente gosta muito de usar a palavra realização. Pílulas de realização. Beleza. Então, pílulas de realização. Beleza. Então, vai ter cinco minutos. Cinco minutinhos, três a cinco minutos. O que você pode fazer? Pegar esse áudio, porque é só um áudio. Tá. Vamos supor que a... Perfeito. A pílula, você grava ali no áudio e acabou. Sobe e acabou. Aí você fala, pô, mas não é um vídeo. Eu não vou ligar a câmera, sentar atrás do microfone só pra fazer a pílula. Certo? Então... Perfeito. Beleza. É só o áudio. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o headliner. Sabe o headliner? Aquela ferramenta do... Sim, sim, sim. Você sobe esse áudio no headliner, ele produz um vídeo pra você. E aí você posta esse vídeo no Instagram. Exatamente. E no YouTube e não sei aonde. Ele transforma... Ah, mas ele... Sabe aquele vídeo que fica com uma imagem de fundo? Ah, mas isso faria um audiograma. Seria um audiograma. Exatamente, um audiograma. Fica tipo uma animação com umas formas de onda. Você faz uma imagem, um criativo e fica aquela forma de onda. Então ele transforma num vídeo e isso engaja bastante, porque alguém vê aquele audiograma... Ah, sensacional. Né? Sensacional isso, cara. Eu não tinha pensado nisso. Eu vou conversar com quem sabe porque eu não tinha pensado nisso. Sensacional isso. Sensacional. É uma ótima forma de distribuir pilas. Inclusive, você pode retirar dos vídeos maiores pequenos audiogramas. Porque de repente você fala assim... Nutelas. Transformar os nuggets de Nutelas. Você fala assim... Nossa, a Camila falou um negócio que foi matador aqui. Você retira aqueles dois minutinhos e transforma num audiograma. Então, assim... Massa. É trabalho infinito, meu cara. É, pois é. As possibilidades são grandes. Ó, tem um pessoal aí que eu conheço, ó. Tem um pessoal aí, a Fabi. Tudo bem, Fabi? Tá aí ainda? A CDPP. Ah, pessoal aqui. Alunos. Alunos da Camila. Legal, legal, legal. O Ebrant, uma última coisa agora. Uma outra coisa que a gente tá pensando, né? É, assim... Forma de contribuir, mas ao mesmo tempo monetizar, né? Legal. Então, uma das linhas editoriais que a gente tá pensando em fazer também agora pra 2021 são muitas as ideias, né? A gente tá pensando em fazer... É, né? Porque eu não sei se dá pra ver aí, mas a gente tem uma... Vai cair coisa que... Tem uma estante cheia de livros aqui. A Camila lê muito, gosta muito de ler. Sim. E pesquisa muito. A gente tá pensando em fazer... Ela, né? Fazer resumo de livros. Alguns livros que realmente podem contribuir com o nosso nicho, com a nossa audiência, né? Perfeito. E a partir desses resumos, né? A gente indica link de afiliação da Amazon e tudo mais. Né? Porque você contribui se a pessoa quiser o livro tem ali uma forma da gente monetizar também. Perfeito. No podcast, é possível fazer isso? É possível. Tem ali, de repente, deixar um link. Olha aí o link, se você tiver interesse no link. O livro tá aqui embaixo. Porque assim, no podcast, quando você cria e sobe um episódio de podcast lá na hospedagem, tem uma área que eles chamam de show notes. Que é uma área... Imagina o WordPress. Você vai fazer uma publicação em texto. aparece uma janelinha parecida com aquela onde você vai escrever um texto de tudo o que está relacionado com aquele episódio. Tem pessoas que põem a transcrição exata do que foi falado no podcast. Tudo. Frase que eu faço. Do áudio. É uma outra coisa legal, só que dá um trabalho. O mais comum é o pessoal pegar os bullet points ou os pontos importantes que foram falados e colocar ali e colocar os links. Porque a pessoa... Quando você está fazendo o podcast, você vai falar pessoal, tem um site que é muito bom que é o Headliner, por exemplo, e eu vou deixar o link aí no show notes. Pronto. Sabe que está na anotação daquele episódio e todos os links. E o livro lá do XYZ, eu vou deixar o link também para vocês conhecerem o livro ali no show notes. Está tudo no show notes. Então, funciona muito bem. A gente faz isso no Vida nos Trilhos porque no Vida nos Trilhos a gente vira e mexe e fala de algum livro e a gente gosta de falar de livros e aí a gente sempre deixa o nosso link da Amazon lá também. Porque, claro, se uma pessoa comprar cai alguma coisinha lá. A gente está... É, ué. Exato. É uma outra forma de monetização. Apesar de que a Amazon nossa, cara, eu tenho que depois sentar porque vira e mexe os links ficam quebrados. porque a Amazon muda o link. E aí eu tenho que voltar lá, né? Eu tenho um plugin dentro do WordPress que ele analisa se o link está quebrado ou não. Então, eu tenho uma lista enorme já lá, mas eu ainda não fui verificar tudo. Vira e mexe eu vejo algum post com link quebrado porque, às vezes, sei lá, né? A Amazon muda alguma coisa naquele livro, muda o link, e sei lá o que que acontece. Certo, certo. Mas fora isso, funciona, sabe? Sempre aparece alguma coisa lá, uns dinheirinhos lá de indicação de livro, por exemplo. Legal. Uma das coisas, né? É mais uma linha editorial para que a gente possa criar conteúdo, né? Sim. E também, por que não monetizar, né? O que tem de errado? Não tem nada de errado com isso. Absolutamente nada. Olha, tem uma pergunta ali, que também agora me... o Lab Vossa perguntando. Mas e os direitos autorais, nesse caso de um resumo, que é uma indicação, inclusive, teria algum problema de direitos autorais? O que eu vejo que acontece, eu não posso pegar e ler um livro, ler um capítulo de um livro. Eu acho que isso eu estou infringindo um direito autoral. Agora, eu falar sobre um livro, eu só estou falando sobre o livro. Estou dizendo, olha, por que que eu gostei? que você está fazendo uma indicação, né? Eu estou fazendo uma indicação. Então, eu não estou, né? Eu não estou... E tem vários... Tem outros podcasts, tem um que eu acho que é resumo cast, que é um podcast sobre resumos de livro. Então, assim... Só de livro, né? Pois é. Eu não sou um advogado de direitos autorais, mas eu entendo que... E eu faço isso. Então, por exemplo, a gente pega e fala do livro do Stephen Cove, o Cove, o Sete Hábitos das Pessoas Rás. A gente já falou sobre isso. E a gente fala, ó, o capítulo número 1 fala sobre isso. E eu falo sobre isso. Eu não fico lendo o capítulo número 1. A gente dá a nossa interpretação e a gente vai falando. E, enfim, a gente está indicando um livro, na verdade. Então, eu acho que isso não tem nenhum problema. Claro, aí eu faço o meu disclaimer. É melhor verificar o advogado. Pode saber direitinho. Não quero pôr ninguém numa fria. Mas eu entendo que não, tá? Aí a pessoa é identificada por direitos autorais. Não, mas o Eduardo falou que podia. Exatamente. Eu faço, mas eu faço dessa forma. Eu não leio o livro. Eu não leio o livro. No máximo que eu faço é ler alguma frase, alguma coisa do livro. tá? Porque, porque, assim, essa questão de você ler uma frase, a gente sabe até, por exemplo, eu posso escrever um livro e colocar um trecho de outro livro desde que eu cite a fonte. É muito comum essa prática. É, sim. É muito comum. Você não está copiando o livro inteiro. Você pôs um trecho e está citando aquele livro como uma fonte e você discute o livro. e a vossa malteza está comentando a própria Amazon coloca resumo de alguns livros para ajudar o leitor na decisão de compra ou não. É verdade. Inclusive, a própria Amazon deixa lá capítulos para você ler de graça, né? Enfim. Então, eu acho que você falar sobre um livro, dizer, olha, tem o capítulo número 1 que fala sobre isso e tal, o capítulo número 2 e recomendo mesmo que você compre e tal. Enfim, é o que a gente faz, sabe? Eu acho que não tem nenhum problema. Legal. Mas é interessante depois conhecer algum advogado aí conversar com ele só para ter certeza. Mas eu acho que não tem problema, não. Bacana, bacana. Valeu demais, Edward. Valeu demais. Não, legal. E, ó... Tipocando um monte de coisa aqui. E, assim, eu tenho falado muito para o pessoal sobre a questão de investir em tráfego pago, né? Às vezes as pessoas ficam entrando para podcast. Investir em tráfego pago para podcast. Inclusive, como eu sou um cara que normalmente eu sou meio aplicado nos estudos e eu vi aquela live do Thiago Tesman sobre tráfego para podcast. Então, o que eu vou fazer agora? Eu até fiz uma aula semana passada sobre estratégia que foi parecida com a aula número 1 do Sobral, para explicar os conceitos de tráfego. Até citei o Sobral nessa aula. Eu sou aluno, nós somos alunos do Sobral. Enfim, e aí eu fiz uma aula introdutória e aí semana, no começo de janeiro, o que eu vou fazer? Eu estou lançando o podcast da escola, relançando o podcast da escola do podcast nesse formato, tipo flow mais à distância. E aí, eu vou aplicar tudo que eu aprendi na live do Thiago Tesman para fazer a distribuição do podcast. E eu vou gravar uma aula mostrando eu fazendo isso, tá? Para os alunos. Documentando. Documentando. Você está documentando. Exatamente. Sensacional. Eu já expliquei para eles que eu vou fazer isso na última aula. Para que eles possam fazer isso também. Vou fazer para o Facebook, vou fazer para o Google, e aí talvez no final de janeiro, início de fevereiro, eu faça uma mostrando a otimização de tudo isso e que resultado que deu. Legal, né? Que legal, cara. sensacional, sensacional. Específico para podcast. Skin the game mesmo, pele em risco mesmo, que massa, que legal. E você como um gestor de tráfego, o que você fala para uma pessoa que está na dúvida se começa investindo em tráfego ou não e tem pouca grana? Cara, primeiro, um é maior que zero. Um é maior que zero, isso é o Sobral mesmo que fala, um é maior que zero. é melhor você começar com cinco reais por dia do que você não começar. Isso eu não tenho dúvida. E uma outra coisa que eu sempre falo para cliente e tudo mais é que o tráfego pago te dá velocidade. Se você não tem pretensão de crescer ou se você tem paciência para construir uma audiência organicamente e isso leva tempo, está tranquilo. agora, se você tem vontade de crescer, tem ambição de crescer e quer que isso aconteça de forma mais rápida, a solução é o tráfego pago, porque ele te dá velocidade, te dá alcance, você consegue atingir muito mais pessoas do que no orgânico. E o que a gente tem visto, eu acho que com certeza você sofre isso também, as plataformas têm entregue cada vez menos no orgânico. e no orgânico, pessoal, não sei se esse termo é comum para todo mundo, no orgânico é quando você só faz a distribuição gratuita, você não paga para a plataforma fazer a distribuição. Hoje, se você tem uma audiência, a gente tem uma audiência de quase 9 mil no Insta, quando eu coloco orgânico, um vídeo, quando eu simplesmente coloco ali um vídeo, mil pessoas, 1.500 pessoas quando engaja muito conteúdo. e eu tenho uma audiência de 9 mil, então a plataforma entrega pouco no orgânico, ao passo que se eu fizer a publicação paga, o tráfego pago, esse alcance é infinito, depende de quanto eu estou investindo. E o quanto antes começar, melhor. E zero é melhor, zero, um é maior que zero. Melhor você fazer com 5 reais por dia do que não fazer. E essa questão do quanto antes começar é melhor, eu vejo porque o tráfego pago vai a cada dia ficar mais caro. Ficar mais caro, vai encarecer. Eu percebo pelo quanto foi que eu pagava no começo do ano de 2019 e quanto eu paguei no final do ano. Tudo bem, tem a sazonalidade. Então assim, se você quer construir sua audiência, tem que aproveitar agora mesmo, porque se você esperar daqui a um ano, pode ser que não seja mais 5,40 o mínimo que o Facebook exige por dia, que é um dólar mais ou menos. Exato. Pode ser que seja dois dólares. A gente não sabe. É, com certeza. Né? Além da variação do dólar. Então, começa a construir a audiência agora, pensa no investimento de tráfego, acompanha, né? Eu sempre estou falando, pessoal, acompanha as nossas lives, porque a gente vai entrar nesse tema. Legal, legal. E outra coisa que eu costumo falar é ter estratégia, porque não adianta, assim, constrói uma página e tem uma, uma, uma forma de obter o e-mail das pessoas que você vai direcionar, para você não perder esses leads e esse investimento que você está fazendo, né? Essas pessoas, né? Perfeito. Porque às vezes o pessoal fala, ah, eu vou começar a fazer tráfego. E aí, você tem uma página e tal? O que você está fazendo? Não, não tenho página. Tudo bem. Eu não vou dizer que não é válido, mas você, se você tiver uma página com opt-in lá, para a pessoa pôr o e-mail, tudo e tal, vai ser melhor, porque você começa a criar a sua lista. Mesmo porque se você for, se você tiver no início, né? Pouca disponibilidade de dinheiro, pouca verba para fazer, talvez esse é o melhor caminho, né? Porque você vai ser mais objetivo, né? Seria uma estratégia mais objetiva, né? Do que só distribuir conteúdo, né? Exato. E também não deixa você distribuir conteúdo, né? Se você for dar um e-book em troca do e-mail, né? Você está distribuindo conteúdo também, né? Sim, sim. Você está distribuindo. Porque eventualmente, na distribuição, alguém vai chegar lá e vai querer, ah, gostei desses caras aí, vou entrar lá, né? Então, você está com o seu lead. Perfeito. Eu sempre... Perfeito. Eu sempre falo isso com as pessoas. E ontem, é, Eduardo. Pois é. E ontem, na aula que eu dei para a comunidade, para os alunos da Camila, eu contei exatamente isso no final. Nós começamos, né? A nossa audiência não é grande, né? Mas a gente tem lá 9 mil hoje no Insta e tem quase 16 mil no YouTube, né? Mas quando a gente começou, era mil e mil nas duas plataformas. Mas a forma que a gente começou foi distribuindo o e-book. Primeiro passo nosso foi distribuindo o e-book. É. A gente começou a criar audiência a partir de um e-book, né? Exatamente essa estratégia, né? Tinha uma página para capturar o e-mail, né? Em troca do e-book. E aí, depois que a gente fez o e-book, o segundo passo que nós fizemos, a gente gravou o e-book em vídeo. Legal. Transformou o conteúdo do e-book em vídeo. Criamos um mini curso, né? Foi dessa forma que a gente se inseriu no digital. Você sabe como que eu comecei na escola do podcast? Eu não tinha nem e-book. Não. Eu distribuía outra coisa. Não era nem um e-book. A gente distribuiu uma série de 18 aulas por e-mail. 18 aulas por e-mail? Tudo em texto ou não? Tudo em texto, as aulas? Na verdade, era... Imagina um e-book em 18 aulas por e-mail. A gente sempre falava quer receber uma sequência de aulas por e-mail sobre como fazer um podcast? Entendi. A gente não tinha nem e-book. Olha que fácil. A gente simplesmente tinha um e-mail marketing, criamos 18 e-mails e mandamos. E, olha, funcionava muito bem. Claro, quando a gente criou o e-book, melhorou. Mas, às vezes, as pessoas falam assim para mim, poxa, mas eu não tenho como criar um e-book. Aí eu falo para ela, faz uma sequência de e-mail. Ah, mas eu não tenho dinheiro para contratar um e-mail marketing. Eu falo, contrato MailChimp, que é gratuito até 2 mil contatos. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma página na internet. E sabe o que eu falo hoje para as pessoas? Então, entra no PodPage. que é um site específico para montar site para podcast gratuito e tem integração com o MailChimp. Então, eu tiro todas as desculpas do povo. Que legal. Não tem desculpa, né? E quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Não tem tudo, né? É fazer, é fazer. Exatamente, é fazer. Exatamente, é fazer. Que tem um jeito. Que massa, cara. Que legal. Eu quero ver seu podcast no ar, hein? Podcast de vocês aí. Não, 2021 vai ter. É, 2021 vai ter. E assim, até agora, até a gente conversar aqui, assim, existia várias coisas. Obstáculo, mas é difícil, é complicada. Mas não, cara. Eu acho que assim, a gente começar, né, dar o primeiro passo com vídeos mais curtos. Vídeos não, né? Com áudios mais curtos de conteúdo que a Camila já faz e gosta de fazer. Isso. É um avanço já. Já é um avanço. Exato. Começa, é, eu acho que vale a pena também começar mais, eu falo, né, low profile, né? Começar mais com calma, porque aí você toma contato com a ferramenta do podcast, com a... Ok. Com o job que você tem que ficar fazendo, porque vai ter mais um jobzinho, né? Tem que criar o MP3, subir na plataforma, vai ter uma parte aí que você vai ter que configurar as plataformas e tudo mais, né? E... Enfim. E aí... Mas aí, depois você passando por esse início, aí a... A avenida já tá começando a ficar pronta. Legal, legal. E, cara, você tem que fazer. 2021, vocês têm que distribuir o podcast. Não, não, não. Não tem jeito. Não tem jeito, né? A gente... Um dos objetivos nossos é escalar e pra escalar precisa distribuir conteúdo. Precisa, precisa. Ô, Edward, essas plataformas elas são gratuitas ou são pagas? Tem as duas. Ou tem planos diferentes? Tem... Tem uma que é gratuita, que é o Anchor. O Anchor é uma... É... 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 Então é 100% gratuita e muito boa. Funciona muito bem. O único porém da Anchor é que... E da... Dessa plataforma é que por ser gratuita pode ser que no futuro eles mudem toda a política deles, comecem a pôr propaganda no meio do seu podcast sem você querer que tenha propaganda e um monte de coisa. Como acontece no YouTube. Como acontece no YouTube, tá? E aí eu falo pras pessoas se elas não querem que isso aconteça hospeda numa plataforma paga e tem plataformas aí que... Tá... Eu sei que tem plataforma no Brasil que tá uns 20 a 30 reais por mês e fora do Brasil tem de 6 a 9 dólares por mês. Mas eu diria assim Ok. Quer começar? Põe no Anchor. Se você perceber lá na frente que o Anchor vai começar a encher o saco muda de hospedagem porque dá pra mudar e não é complicado não. Você consegue migrar tudo sem muita dificuldade. Tem formas de migrar tudo sem dificuldade. Inclusive nessa quinta-feira amanhã vai subir uma aula minha eu não vou fazer ao vivo essa quinta-feira por motivos de Natal. Pô, como não, mano? Mas vai ter uma aula minha rodando. É um Premiere que eu fiz que eu mostro como tirar o podcast de uma hospedagem para a Spreaker por exemplo que é uma plataforma paga. Eu mostro a migração e eu tô mostrando o processo de migração que eu tô fazendo com a escola do podcast. Então aí assim a pessoa mesmo que ela esteja no Anchor que é gratuito e tudo mais se o Anchor começar a criar umas políticas que não interessa mais ela pode migrar o podcast pra uma outra plataforma sem problema nenhum ela importa todos os MP3 pode ter 100 200 300 vai tudo que massa que massa que legal que legal mas assim de repente eu recomendo que comece no Anchor mesmo viu Lauro até pra ter experiência né isso e vai você vai poder distribuir no Spotify no iTunes em todas essas plataformas todas vai funcionar muito bem 2021 hein legal entendi não beleza beleza e vamos convidar você pra ser pra ser pra ser um entrevistado lá no nosso podcast com certeza vamos embora claro total meu cara vamos nessa pô legal viu a conversa Eduardo valeu demais o papo aí valeu demais não foi muito bom muito bom aí acho que o conteúdo aqui que a gente acabou produzindo aqui juntos nesse momento tá show cara e assim são dúvidas autênticas mesmo né que a gente já conversou em fazer um podcast pra 2021 né dentro dos vários projetos aí que a gente tá pensando um deles é o podcast né sim valeu demais não e conte com a minha ajuda 100% tá bom vamos fazer isso aí virar um case de sucesso tá bom opa vamos lá vamos lá valeu abração cara abração pra todo mundo valeu abraço e pra Camila também manda um beijão pra ela tá bom até mais valeu abração tchau tchau